O comércio linharense deve abrir nesta quinta-feira, dia de Corpus Christi. A Câmara de Dirigentes Logistas de Linhares informa que o dia não é um feriado decretado e que as lojas poderão funcionar normalmente. Em algumas cidades o feriado de Corpus Christi realmente é feriado, decretado pelo município ou pelo Estado. No nosso caso, no Espírito Santo, não. E mesmo que houvesse a decretação de ponto facultativo, ele acontece só para as instituições públicas. Então o comércio pode abrir tranquilamente no seu horário normal. O horário de funcionamento das lojas de linhares seguirá o estabelecido pelas indicações do decreto do governo do Estado, de acordo com o mapa de risco. Nesse momento que é excepcional, o momento da pandemia. Então vai funcionar, por causa do risco alto, de 10 às 18, tanto na quinta quanto na sexta-feira e no sábado de 10 às 14, como está autorizado pelo governo do Estado. Segundo a gerente de comunicação da CDL, é relevante a adesão de todos os lojistas para o funcionamento do comércio no dia 3. Se uma loja só abrir, uma ou outra, não há aquela motivação das pessoas irem para o comércio, porque o comércio é uma coisa bem característica, um reforça o outro. Então é importante que todos estejam funcionando. Então a indicação do CDL e da CDL é que as empresas realmente abram nesse dia, que as lojas abram para receber os seus clientes. E também porque nós estamos num período próximo do dia dos namorados, que é uma data também comemorativa, onde as compras se aquecem. Então é um momento também do lojista levantar, porque está passando por um período difícil. Mesmo assim, ela lembra que cabe a cada gestor definir sobre o funcionamento do seu estabelecimento. O lojista, esses segmentos de comércio e da própria indústria também, prestação de serviços, todos sofreram muito, estão sofrendo. Então é o mesmo momento agora de a gente fechar e descansar. É o momento de trabalhar para reerguer a economia do município, inclusive. O comércio que tem sofrido com a pandemia do novo coronavírus reaquece aos poucos e existe uma expectativa boa para o futuro. E para que o cenário melhore, é necessário lembrar que os protocolos sanitários devem ser seguidos, evitando infecções pelo vírus. A gente vê um alívio e uma certa expectativa positiva. A gente não pode dizer que está tudo ainda normal, mas tem melhorado bastante. E guardando assim, lembrando dos cuidados que o lojista deve ter. Não permitir aglomeração, disponibilizar o álcool em gel, utilização de máscara obrigatória, porque isso é que vai fazer com que a gente consiga viver mais naturalmente, né? Sem a Covid nos assombrando sempre. Obrigado. Obrigado.